Praça, quer dizer, a praça principal, que fica até em frente à Câmara Municipal de Afuá. Tem um símbolo bem característico daqui, que é esse tipo de veículo, bicicleta, que é o bici-táxi. É o táxi daqui da ilha de Afuá. E aqui embaixo a gente tem a lancha do Corpo de Bombeiros. Do Hotel Dias, a gente tem aqui a Brigada de Combate a Incêndio. São os bombeiros, o bici-táxi, passando aí, Câmara Municipal de Afuá. Como é que a gente tem a ciclovia, né? Uma mão que vai, a outra que vem. E ao lado fica para os pedestres. Que depoimento bonito que você falou, como é clarinha essa cidade o quê? É, deu a sensação de uma cidade oceanográfica. Foi montada para fazer filmagem. Estamos almoçando aqui no restaurante da dona Geise, né? Deise, Geise? Sim, Geise. Aqui, a esposa do Pedro falando, dona Geise. E o Paulo, que são os proprietários. Bem gostaria de expulsiva. Praça, bem aprazível. Terra que tem muito camarão. Uma ilha que tem muito camarão e muito açaí. E tem a festa do camarão. Para chegar a Afuá, o lugar mais próximo para chegar à ilha é Macapá. Fica mais perto. Embora Afuá pertença ao Pará, ao estado do Pará, mas é a cidade de Macapá, que é a capital do Amapá, que é mais usada em todo sentido pela população de Afuá. Então, saindo agora de Afuá, quer dizer, às três e meia que a gente vai sair. E aí, esse primeiro compartimento, pessoal, armam as redes aqui, ó. Tá colorido, bonito, de redes, né? Bem bonito. E aí, então, pessoal. Como ajeitou a ilhota. A gente, restou pra gente sentar nos bancos, que ninguém comprou rede pra ir de rede, né não? Pra quê? Que a gente vai levar a rede. Vai pra meio dia comprar. Aqui embaixo tem o pessoal do Gaúcho e do pessoal da Catarina, ó. Uma parte lá em cima, outra aqui embaixo. Essa aqui é a parte embaixo do... O resto é aqui tudo zapeando aí, né? Todo mundo zapeando, né? A minha companheira lá do hotel veio pra cá, não me chamou, mas eu não queria vir antes não por causa do enjôo. E aí, todo mundo zapeando. Cadê José? José, você conseguiu uma rede pra você? Gente, até lendo ele tá fazendo só. Eu não acredito. Como é que você conseguiu essa rede? Conta o mistério aí. Eu não queria ter participado. Afinal, eu sou uma amazonense. A faúense. A faúense, né? É a faúense que nasce... Diga, eu sou uma faúense. Eu sou uma arajoense. Marajoense, é isso aí. Muito bem.